Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para fazer o react do game Umbral, Umbral Core, desculpa, eu vou dar uma soluçada aqui. Esse game aqui, o Dragon Blade, que me indicou ele, na verdade, foi alguns dias já que ele me indicou e eu acabei não vendo porque o YouTube não está me notificando dos comentários de todos, né? Alguns eu recebo, outros não. Outra coisa é, minha webcam, quer dizer, meu celular é o pau, então vocês podem perceber que a qualidade aí da minha facecam não está das melhores porque é uma webcam antiga que eu tinha aqui, estou usando ela para quebrar, não tem jeito. O celular queimou, não tem conserto, não sei se eu vou conseguir arrumar. Olha a situação, olha o celular que eu usava, era um Xiaomi M6, antes de eu fazer o react, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O Xiaomi M6, olha a situação do bicho. Estava todo cyberpunk, ó. Viu o Xiaomi com a bateria da Sony? Pois é, aqui nós tem. Pior que funcionava, tá ligado? O problema, o defeito nem foi esse aqui, o defeito foi nesse flatzinho aqui dentro. Eu tenho que trocar ele e também o botão de power deu pau, a câmera funciona, porém também está com umas manchas, então acho que nem compensa arrumar ele não, nem sei se dá. Ó, ó, a webcam travada, não trava não, desgraça. Então, por enquanto eu vou usar a minha webcam até eu conseguir um outro celular, tá ligado? Enfim, vamos lá então ver o react da umbral core. Se a minha webcam travar também eu não vou estar vendo, né? Então, me desculpem. E lembrando também, se inscreve no canal se não for inscrito para dar uma força. Porque o negócio está esquisito. Vamos dar uma olhada aqui então nesse game de luta umbral core. É 40 segundinhos? Pequeno. Se pode também fazer um short para colocar no canal, vamos ver. Gráfico é mais legalzinho até. Oxe. É isso? Acabou? Cara, vou ver aqui direito aqui. Ah, sim. O gráfico. Parece que eu estou vendo aquele jogo da Riot, tá ligado? O Project L, sei lá. Não sei. O problema é que não colocaram o contador de hits, não tem HUD. Não dá para a gente ter uma noção direito. Mas pelo que eu estou vendo aqui, parece que vai ser mais um jogo desses de você apertar botão, né? Você faz, tipo, 3, 4 hits apertando um botão só. Não sei. Posso estar enganado. Não dá para ter certeza. Pela velocidade do game, pelos combos, parece que vai ser isso. Dá para ver que tem uns EX ali. Mas parece legal. Esse combo eu achei esquisito. Ele vai ter doido a mesma coisa. Pau, 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 pau. Nossa. Caralho, velho. Não teve nenhum especial. E só tem esses dois personagens. A questão é... Esse jogo vai sair mesmo? Não vai? Porque eu dou uma olhada no canal, só tem esse vídeo aí. Certo? Inclusive, eu me inscrevi no canal, ativei o sininho todo. Daqui a pouco eu mostro o canal para vocês, quem quiser acompanhar lá também. Mas, assim, interessante, cara. Qualquer jogo de luta que sai hoje em dia, eu acho interessante. O problema é que o pessoal não assiste o jogo, às vezes, abandona o projeto, às vezes, demora para lançar. Eu tenho um monte de dificuldade para esses caras aí, né, mano? Mas, tomara que dê certo. Como eu disse, eu vou acompanhar esse jogo. Assim que isso é coisa, eu vou trazer para o canal. Eu me inscrevi no canal, ativei o sino, espero que o YouTube me notifique quando sair alguma coisa. Mas, tá aí, mano. Esse é o game Umbral Core, mais um game de luta aí. Tomara que saia. Estou aqui no canal deles. Estão com 194 inscritos, mano. Dá uma força, dá uma moral para os caras lá. Eu ativei o sino aqui. Espero que, né... Foi a duas semanas que postaram, eu demorei para fazer isso aqui, né? Espero que o YouTube me notifique aí das paradas, né? Espero que eles arrumem esse negócio aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreve no canal para lançar a força. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto